E aí meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Conchieri e eu não quero prolongar a introdução desse vídeo Então se você tem interesse em aprender essa versão que eu vou fazer agora acústica da música Fated Se liga no finalzinho do vídeo que eu vou falar sobre a aula, beleza? É nóis Você te viu as another start Você fade away, afraid our aim is out of sight Wanna see us, alight Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you all imaginary? Where are you now? Atletis Under the sea Under the sea Where are you now? Another dream The monsters run the way inside of me I'm faded I'm faded I'm faded I'm faded So lost I'm faded I'm faded I'm faded So lost I'm faded These shallow waters never met what I needed I'm letting go, a deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing, alive Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights You set my heart on fire Where are you now? Where are you now? Where are you now? Atlantis, and there to see And there to see Where are you now? Another dream The monsters running wide inside of me I'm fading I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading I'm fading É isso aí meus pequenos gafanhotos, eu espero que vocês tenham gostado da minha versão da música Feira do Unwalker. Agora, complementando o que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre a aula da música, o que que acontece? Eu tô querendo mudar um pouquinho a ideia de postar as aulas no meu canal. Por exemplo, suponhamos que hoje seja uma terça-feira e eu posto um cover de uma música, sei lá, Lugar ao Sol do Charlie Brown Jr. Se no finalzinho deste vídeo eu postar uma mensagem falando que eu vou fazer a aula dessa música, quer dizer que na outra terça-feira vai sair a aula exatamente desse cover. Então eu vou meio que vincular um vídeo ao outro de acordo com os dias da semana. Se eu postar na quinta e eu falar no final do vídeo, então quer dizer que na outra quinta eu vou postar a aula dessa música. Beleza galera? Mas é isso aí então, esse é o recado que eu queria dar. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos principalmente. Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você já estiver inscrito no canal também, clica aqui embaixo no sininho, porque aí você vai ativar todas as notificações do meu canal. Aí você vai saber quando eu postar vídeos novos, beleza galera? Eu sou o Thiago Contieri e aqui do lado eu estou deixando a minha barrinha de redes sociais para vocês me seguirem lá. Me deem uma força por favor galera, eu conto com todos vocês. Beleza? Tamo junto aí, eu sou o Thiago Contieri e até o próximo vídeo. Me deem uma força por favor.